Preparem-se, pois estamos adentrando um mundo oculto e misterioso, onde criaturas de aço enfrentam as profundezas do oceano. Nesta narrativa repleta de perigos inimagináveis, desvendaremos os mistérios por trás dos submarinos e as sombras da sua existência, que envolvem, sim, assombrações, teorias da conspiração e todo aquele suco de coisa ruim que a gente gosta de trazer aqui. Recentemente, você deve estar sabendo que todos os assuntos se voltaram ao submarino perdido ao tentar visitar o Titanic, né? Ninguém deixa o Titanic em paz. Os passageiros a bordo do submarino Titan morreram durante o mergulho feito para visitar os restos do Titanic e não se fala de outra coisa, tá bom? Isso vai estar no meu ódios do mês. Muitas discussões surgiram a partir daí, discussões éticas também, onde as pessoas discutiam, ah, será que a gente tem que ter empatia, não tem que ter empatia? Pode a gente fazer piada com isso, com aquilo? Enfim, não é sobre isso que eu vou falar, isso eu vou deixar para o dia do mês. Mas recebi uma mensagem dos meus amigos diva e depressão falando assim, Lorelay, você não vai fazer nenhum vídeo sobre, sei lá, naufrágios misteriosos? Navios desaparecidos? Eu pensei, não é que eu posso ver mesmo? E descobri que existem histórias muito trágicas envolvendo submarinos. Envolvendo coisas horríveis que podem acontecer nas profundezas do oceano e tem até a história de um submarino que é famoso por ser um submarino assombrado. Esse é bem bizarro. Mas já que a gente está falando do Titan, né? Esse que apareceu aí, ele não é exatamente um submarino, tá bom? Um submarino é uma embarcação naval de grande porte projetada para operações subaquáticas prolongadas. O que isso quer dizer? É uma coisona grande que pode ficar muito tempo debaixo da água. Esse que sumiu agora, né? Que, enfim, encontraram os distrosos e foi esse caos todo, é um submersível, que é uma embarcação bem menor, usada principalmente para fins científicos, turísticos e comerciais, geralmente em lugares mais rasos. Não foi o caso, né? Porque eles foram a mais de 3 mil metros, quase 4 mil metros de profundidade, atrás dos restos do Titanic. Agora a gente foi atrás do resto deles, né? Morreu. Desculpa. Talvez você esteja se perguntando até, né? Como funcionam essas máquinas sinistras? Quando elas estão assim por cima d'água, elas funcionam como qualquer navio comum, flutuando graciosamente pelas águas. O truque está em tornar eles mais pesados quando a intenção é mergulhar. E esse processo muito engenhoso envolve um simples, porém crucial, ato. Encher parte do submarino de água. Sim, gente, é meio como se você tivesse que afundar mesmo, encher ele d'água para que ele possa ir, enfim, cada vez mais no fundo, né? A estratégia é bem simples e lógica. Quando você completa os tanques de ar que tem nele, que ficam localizados entre o casco interno e externo, você enche ali d'água, né? O submarino ganha um peso adicional, a densidade faz com que a embarcação afunde e levantando depois, tirando essa água dali, né? Muito simples. Os primeiros submarinos eram bem simples, eles não conseguiam descer muito profundamente e tal. E as hélices eram movidas à mão, gente. Sim, as pessoas tinham que ficar girando o negócio para o submarino andar. Já no século XIX, eles introduziram os motores elétricos, o que trouxe uma melhoria muito grande, né? Porém, a vida útil das baterias era bastante limitada, mas o homem não desiste. Na década de 50, ocorreu um verdadeiro salto tecnológico com a invenção dos submarinos movidos por reatores nucleares. Mas, querido, é um negócio, assim, bem potente. Daí o submarino virou esse grande caos que a gente conhece hoje, com velocidades incríveis, uma profundidade cada vez maior, levando a humanidade a patamares nunca antes imaginados. Sim, levando a gente literalmente para o fundo do poço. Hoje a gente vê resultados impressionantes e devastadores dessas invenções, como é o que a gente viu aqui, né? O homem vai ali fazendo a máquina, né, trabalhar, e às vezes ela trabalha contra a gente. E é sobre isso que eu vou contar para vocês três histórias bastante trágicas e impressionantes envolvendo submarinos. O primeiro é sobre uma devastação silenciosa. A trágica queda do Kri Nangala 402, em meio ao caos oceânico. No dia 21 de abril de 2021, sim, bem recentemente, num estreito próximo à deslumbrante Ilha de Bali, a marinha da Indonésia enfrentou uma tempestade de terror submarino. O Kri Nangala, um submarino com 53 corajosos marinheiros a bordo, foi tragado pelas profundezas abissais do oceano. O que se seguiu foi um pesadelo sem precedentes. O causador dessa tragédia avassaladora, você deve estar se perguntando, foi um fenômeno incontrolável e raro, conhecido como onda interna solitária. Essa turbulência descomunal gerada pela conjunção de variações na densidade da água e montanhas submersas, arrasta tudo que tem no seu caminho, descendo as profundezas inexploradas dos mares. O Kri Nangala, sem saber que estava no lugar errado, na hora errada, sucumbiu à força desencadeada pela tormenta infernal do fundo do oceano. Dias se passaram até que os destroços do submarino indonésio fossem finalmente encontrados. Fragmentos despedaçados do orgulho da marinha da Indonésia jaziam a uma impressionante profundidade de 853 metros. Muito além dos limites planejados para sua existência. O mar implacável não poupou nada, nem ninguém. dilacerando e engolindo a embarcação em um ato de crueldade inimaginável da natureza. Neste sombrio conto de destruição silenciosa, nós somos confrontados com a fragilidade humana das forças colossais. Outro caso bastante impressionante que se tornou um clássico dos submarinos desaparecidos é o sinistro destino do USS Scorpion. Aqui a gente precisa voltar no tempo até o auge da Guerra Fria, em maio de 1968. Enquanto o mundo se encontrava à beira do colapso nuclear, um submarino americano, o USS Scorpion, partiu em uma missão sombria e secreta. Sua meta era confrontar uma perigosa frota soviética nas Ilhas Canárias. No entanto, o que se seguiu foi um pesadelo de proporções inimagináveis. Mas agora vocês estão tendo noção também das desgraças que vêm por aí, né? As trevas envolveram o USS Scorpion e sua tripulação de marinheiros. Cinco dias após sua partida, a comunicação com a base americana foi abruptamente interrompida. O silêncio anunciava uma tragédia. O submarino foi considerado desaparecido. Mas as autoridades americanas, como sempre, levaram quase 15 dias para admitir que tudo deu errado. E esse se tornou um dos maiores mistérios da Marinha Norte-Americana. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com aquele submarino. Precisaram passar décadas até que um audacioso explorador das profundezas marítimas, o renomado oceanógrafo Robert Ballard, que já é bem famoso, inclusive aqui no canal já falei dele porque foi ele que conseguiu chegar nos destroços do Titanic, né? Ele é um grande explorador do fundo do mar, das profundezas abissais, desses abismos dentro do oceano. Enfim, ele decidiu enfrentar mais esse desafio e ir procurar os destroços do Scorpion. E ele encontrou. Como num túmulo sinistro, a 3.700 metros de profundidade, estavam lá os restos dessa história da Marinha Norte-Americana. Uma implosão havia devastado a embarcação, condenando ela a este destino amargo. Ou seria um destino salgado, né? Já que o fundo do mar é bem salgadinho. Começaram a investigar e descobriram que provavelmente uma falha elétrica causou uma pane no submarino. Surpreendentemente, o reator nuclear do Scorpion permanecia intocado e se tornou uma ameaça atômica à beira do abismo. E algo mais misterioso ainda foi constatado. Os torpedos mortais, armados com os divas nucleares que ele carregava, haviam desaparecido na vastidão do oceano. Suspeitas pairavam no ar, apontando para uma perturbadora possibilidade. Teriam os russos alcançados e destroços primeiro, roubado os segredos mortais dos norte-americanos? Ou melhor, será que os russos acharam os destroços, não contaram para ninguém e roubaram as bombas que tinha lá? Os teóricos da conspiração adoram pensar nessa hipótese. O que pode ter acontecido também é que, sei lá, pode ter se perdido em outra parte do oceano e não terem sido encontrados juntos com os destroços, né? Essas ogivas nucleares, essas bombas, esses torpedos, esses mísseis, né? Tem uma coisa que eu não sei a diferença. Bomba, torpedo, mísseis... O que é isso? Desgraça. Eu resumo tudo com desgraça, né? Ninguém sabe o que aconteceu, mas é uma história cheia de mistério. Mas não tão cheia de mistério quanto a próxima. Uma história que envolve mortes, desaparecimentos, explosões e fantasmas. É, querido, você achou que não ia ter fantasma, que ia ser só história real aqui? Não, que o fantasma não seja real. Se você acredita, eu acredito, a gente acredita. É ou não é? Agora, você precisa conhecer a história do submarino alemão, o B-65. Lançado em junho de 1917, ele entrou pra história como uma das embarcações mais mal-assombradas de todos os tempos. Desde o seu período de teste no estaleiro, eventos trágicos e inexplicáveis marcaram seu caminho sinistro. Enquanto o B-65 passava por testes cruciais de navegabilidade, né? Pra ver se ele conseguia mesmo ir pras profundezas do oceano e tal, eles fazem vários testes. Um dos corajosos membros da tripulação enfrentou um destino terrível. Enquanto ele inspecionava as escotilhas, ele foi abruptamente arrastado pro mar impiedoso, desaparecendo sem deixar rastros. E essa morte se somaria a várias outras. O desaparecimento misterioso desse marinheiro, envolvido em um véu de mistério, deixou a tripulação em um estado de choque e perplexidade. Aqueles a bordo do submarino assombrado foram deixados com perguntas inquietantes. E uma insegurança tomou conta de todos. O destino cruel do membro desaparecido, sugado por uma escotilha pra dentro do mar, que ninguém nunca mais encontrou, permanece como um lembrete sombrio dos perigos sinistros que habitavam naquele submarino. Durante uma fase de preparação, também nas fases de teste pra ele sair rumo à benda água, Um vazamento de gás nas baterias da casa de máquinas levou à morte três operários. Logo em seguida, um acidente ocorreu quando uma viga de aço caiu sobre um trabalhador, tirando-lhe a vida após uma corrente de guindaste romper misteriosamente. A essa altura, toda a tripulação já começava a dizer que esses fatos bizarros, esses acidentes improváveis, eram causados por uma maldição. Teria sido a maldição do primeiro que foi sugado pelas águas e a coisa só pioraria. Porque quando ele foi finalmente lançado no mar, depois de tanto teste... Tudo bem, os testes não davam errado, né? Os testes davam certo. Só dava errado o dia de trabalho de quem ia trabalhar nesse submarino, né? Mas enfim, quando ele foi finalmente lançado, parece que os deuses dos mares não queriam que ele continuasse sua missão. Uma tempestade implacável fez com que ele parasse no meio do mar. Enquanto o marinheiro avaliava a situação no converso, uma onda súbita o arrancou pra sempre, sem deixar rastros. Assim, o UB-65 ganhou sua reputação sombria antes mesmo de partir em sua primeira missão. Esses eventos trágicos e inexplicáveis lançaram uma sombra de maldição sobre o submarino, deixando uma herança assustadora que ecoa até hoje, chegando ao submundo da internet, o canal de Lorela e Fox. A essa altura, nenhum dos tripulantes queria mais trabalhar naquela embarcação. Com muita razão. E os boatos de que ela era amaldiçoada só cresciam. Até que chegou o momento em que, durante o carregamento da munição do submarino, um dos torpedos explodiu, ceifando cruelmente a vida de mais um oficial a bordo. A partir desse momento, o suposto fantasma desse morto começou a aterrorizar a tripulação, aparecendo nos cantos mais sombrios do UB-65. A lenda maldita que se instaurou a partir dessa morte só se intensificou. Relatos de que ele aparecia no fundo das escotilhas e até fora do próprio submarino, sendo avistado boiando na água profunda ou acenando em uma direção, chamando os tripulantes pra algum lugar. Alguns tripulantes até achavam que era alguém que eles já conheciam, alguém que, enfim, que tava ali. Mas quando chegava num lugar pra onde tava sendo apontado, não tinha ninguém. A gente sabe que dentro de um submarino é tudo muito apertado, bastante escuro. E os sons são muito confusos. Afinal, você tá dentro de uma lata de sardinha, numa pressão super forte. Tudo ecoa, ressoa, estranho. Mas eles percebiam que ali algo estranho era sobrenatural. E o que você vai fazer quando você tá mergulhado num submarino do mal? Com uma série de catástrofes que antecedem a sua estadia ali. E um monte de espíritos vagando pelos corredores. E até mergulhando. Porque você pensa assim, se o espírito tá aqui dentro, meu Deus, vai embora espírito. Ele vai embora pra onde? Ele vai saber nadar ali? Ele vai ficar nadando em volta de você? O que vai acontecer? Inclusive mandaram até investigar esses casos com a tripulação. Pra verem que realmente não existia nada ali, enfim. Foi instaurada uma série de investigações. Tanto pra saber por que tanta coisa dava errado com esse submarino. Quanto pra saber se realmente existia alguém escondido ali que ninguém sabia. Mas que todo mundo chamava de espírito. A verdade é que a fama desse submarino não terminava por aí. E assim que as investigações corriam, os próprios investigadores, no meu texto, eles chamam de comodoro. O que é um comodoro, gente? Ah, é alguém que tem ali assim, um peitinho pra bater, né, querida? Enfim. Dizem que o próprio comodoro, que investigou o UE65, ficou convencido de que algo sobrenatural tava acontecendo a bordo. Ele recomendou que o submarino fosse retirado de serviço com a troca completa da tripulação e a adoção de outras medidas. Incluindo um ritual de exorcismo realizado por um pastor luterano convidado pela corporação. Apesar dessas ações, uma nova tripulação foi designada pro submarino. Sob ameaças de punição se as histórias de encontros sobrenaturais continuassem. E você já imagina, né, querida? Elas continuaram, sim. O B65 permaneceu imerso em um enigma sinistro, onde o mundo dos vivos e dos mortos parecia se entrelaçar. E essa reputação fantasmagórica teria um final trágico. Um mês dessa troca de tripulação, desses eventos sobrenaturais, perturbadores, terem abalado ali o povo, um tripulante afirmou ter visto uma figura desconhecida adentrando o compartimento de torpedos. Mas, quando ele verificou o local, nada foi encontrado. Quase ao mesmo tempo, outro marinheiro começou a ter alucinações e acabou se lançando no mar durante uma das subidas do B65 à superfície. Só que no dia 10 de julho de 1918, um submarino norte-americano avistou o B65 imóvel na superfície. Aparentemente, tendo ali algum problema, ou quando eles sobem pra pegar ar, né, porque precisa de ar pro povo respirar, né, que isso daí vocês já devem estar sabendo bem. Mas, enfim, como a gente tá vivendo ali guerra, gente, período de guerra, o submarino norte-americano falou, vamos atirar nesse submarino russo. O comandante ordenou que fossem carregados e mirados os mísseis com bastante precisão. No entanto, antes que eles pudessem ser disparados, o impensável aconteceu. E o destino do U-65 teve o seu final assombroso e trágico numa explosão incompreensível. Sim, o submarino assombrado explodiu inexplicavelmente. Sem nenhuma outra embarcação por perto, a morte de toda a tripulação foi atribuída à autodestruição dos próprios torpedos que ele carregava, devido a uma falha de sistema. Essa explicação de que o submarino tava inerte na superfície, ali parado por um tempo, foi amplamente aceita por décadas. Porém, o destino revelaria mais mistérios. No ano de 2004, mergulhadores encontraram os destroços do U-65 lá no fundo do mar e, surpreendentemente, o compartimento de torpedo estava intacto. Nenhum torpedo ali havia explodido. E como eu contei, o outro submarino norte-americano não chegou a atacar ele. E a pergunta permanece. O que teria realmente causado aquela explosão? O mistério final do U-65 continua envolto em enigmas, águas, peixes, ariel e tudo o que há de ruim nas profundezas. Sem explicações convencionais. Esse destino trágico e inexplicável continua ecoando até hoje. Como um sonar de uma baleia falando em balenhês. Uma reza profana nas profundezas do mar. Eu sempre penso o seguinte. Por que a gente vai inventar de entrar nesses fundos do mar, né, gente? Só tem coisa do mal lá dentro. Eu posso fazer um vídeo só sobre... Só tem coisa do mal, é meio que um exagero. Mas coisa do bem também não é, né? E aqui na Terra tem coisa do bem? Também não tem, né? Mas sempre eu acho que nas profundezas do oceano a gente ainda vai encontrar coisas muito bizarras. Fora de ser um lugar completamente sem controle. A gente não tem controle nenhum. A gente não foi feito para ficar dentro d'água. Inclusive a evolução das espécies saiu de dentro d'água. Por que a gente quer voltar lá, né? Ai, pra gente descobrir muitas coisas sobre a história, fazer pesquisas e blá blá blá. Mas eu acho que a coisa do turismo no fundo do mar... Complicado, hein? E você? O que achou das histórias bizarras envolvendo submarinos que eu trouxe hoje? Ficou com vontade de mergulhar? Tenho certeza que não. Se você gostou desse vídeo ou se achou tudo uma grande palhaçada para surfar no hype de uma tragédia, deixe seu comentário aqui também. Eu não vou me eximir dessa culpa, tá bom, gente? Lembrando que eu ainda tenho o meu podcast para tudo, que está em todas as plataformas digitais de streaming de áudio e o meu podcast exclusivo para apoiadores de conselhos ruins, tá bom? Podcast de conselhos ruins, só para assinantes do mundinho submerso, submarino e profundo da vovó. Tem link aqui na descrição, então não perca. Nos vemos na próxima investigação paranormal. Ou nas quartas-feiras que tem live. Um beijo e é nessa que eu vou.